Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Guaro, professor de Física. Estou gravando Cinemática! Aula 12, galera! Aula 12! Mas isso aqui não é vídeo da aula não, hein? No final do vídeo eu deixo o link para a aula e deixo na descrição do vídeo também para quem não assistiu ainda a aula. Isso aqui é Resolução de Exercício da Aula, que é Encontro de Corpos no Movimento Informante Variado. Tá legal? Então, dê uma olhada na sua tela. Vamos fazer o exercício. Galera, o que o exercício diz? Diz assim, ó... Uma moto A parte do repouso e acelera com aceleração constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado, uma pista plana e horizontal, ponto. No mesmo instante, outra moto B está a 100 metros de distância da primeira e vem em sentido oposto na pista, ponto. Sabendo que a moto B se desloca a uma velocidade constante de 27 km por hora, determine... Opa, como é que é agora? Tranquilo, galera! Uma pista horizontal, plana. Uma moto está indo no sentido acelerando, com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso. E a outra vem em sentido oposto, com uma velocidade constante de 27 km por hora. Determine... Letra A. Qual o instante de encontro entre as motos? Letra B. Qual a distância em relação ao ponto de partida da moto A vai ocorrer o encontro? Galera, típico problema de encontro de corpos, não é? Só que aqui é um detalhe interessante. É com aplicação de movimento informante variado, que é a nossa aula 12, tá legal? Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico, ó, volta aqui. Entendeu, galera? A moto A partiu do repouso, 5 metros por segundo ao quadrado, para cá, ó, acelerando. A moto B vinha com uma velocidade de 27 km por hora, dividido por 3,6 da 7,5 metros por segundo, vindo em sentido oposto. Entendeu? Então, galera, aqueles probleminhas que nós fizemos de encontro de corpos em movimento uniforme, lá na aula 5, né, se eu não me engano, na aula 5, nossa, foi de encontro de corpos em movimento uniforme, agora você tem que fazer um pensamento semelhante, mas com equações do movimento uniformemente variado. Encontro de corpos, movimento uniformemente variado. Então, vamos lá, a equação, galera, moto A, equação de espaço, movimento da moto A, S igual a S0, S0A, né, mais V0, é, vezes T mais AT² sobre 2. Gente, eu vou adotar a trajetória para cá, ó, trajetória adotada para cá. Vou chamar de zero ponto de partida da A, tá, porque é conveniente, a aceleração da A, a velocidade inicial dela é zero, aquela partida do repouso. Então, ficou S, A igual a S0, A, que é zero, mais V0, A, zero vezes T, mais AT² sobre 2, o A vale 5. Gente, então, S, A, a posição que a moto A vai ter com o passar do tempo, é 5 sobre 2, que é 2,5. Então, é 2,5 vezes T². Galera, então, essa equação é a equação do espaço do movimento uniformemente variado, meu querido, dessa moto A. Tá bom? Muito bem, moto B. Galera, a moto B, ela vem, a moto B vem com velocidade constante. Bom, então, eu uso o sorvete, né? Aqui eu usei o sorvetão, que é movimento uniformemente variado. Aqui eu uso o sorvete, que é movimento uniforme. Então, vai ficar assim, ó, o espaço de B, é o espaço inicial, que é o 100, menos 7,5T. Galera, lembra dos exercícios de movimento uniforme, é, perdão, os exercícios de movimento uniforme lá, encontros de corpos de movimento uniforme? Era o mesmo raciocínio. Toda vez que você tiver uma vindo em sentido oposto, o que que tá acontecendo? Você tem que adotar o sentido negativo, né? É o sinal negativo, porque você adotou pra cá positivo, então, aqui vai ter que ter um sinal negativo. Então, vai ficar, S, B vai ser igual a 100, menos 7,5T. Menos 7,5T. Por quê? Por quê? Por quê, Boarou? Porque eu adotei pra lá positivo. A moto B tá vindo no sentido oposto. Tá legal? Você poderia ter invertido, tá, gente? Daria na mesma. Bom, vamos lá. Galera, ele quer saber o instante de encontro. O que acontece de importante no instante de encontro? Esse encontro, né, Boarou? Claro, né, meu? O espaço de A vai ser igual ao espaço de B. Eles estão no mesmo lugar, meu. Estão na mesma posição. Ocorreu o encontro entre as motos, em algum ponto aqui no meio. Mas, gente, o espaço de A não é uma constante, é uma fórmula. O espaço de B não é uma constante, é uma fórmula. Então, é uma equação. Eu vou igualar essas coisas. Entendeu? Eu igualo a equação de A com a equação de B, galera. Eu igualo a equação de A com a equação de B, é claro. Então, vai ficar 2,5T ao quadrado é igual a 100 menos 7,5T. Gente, o que é uma equação de segundo grau? Tá bom? Passo esse cara pra lá, ó. Vai ficar 2,5T ao quadrado mais 7,5T menos 100 é igual a zero. Tá certo o que eu fiz aqui? Ou não? Passei pra lá, ficou positivo esse. Passei esse cara pra lá, fica negativo. Então, essa é a expressão que dá pra você simplificar, viu, gente? Você dividir aqui por 2,5 é 1. Dividindo aqui por 2,5 dá 3, né? 2,5 2,5 5 mais 2,5 7,5 você dividir aqui por 2,5 dá 40. Tá bom? Então, dá pra você simplificar isso aqui. Gente, ficar em uma equação de segundo grau você resolve por Bhaskara, né? ficar em uma equação de segundo grau você resolve por Bhaskara eu vou pôr a resposta já aqui que deu 5 segundos, galera. Então, ó vai dar um valor negativo uma raiz negativa que não convém, tá? E um valor uma raiz positiva que é 5 você colocar 5 aqui 5 aqui e fizer a conta você vai ver que realmente 5 é a raiz do problema. Ou seja depois que elas partiram estão acelerando, acelerando, acelerando após 5 segundos elas se encontram. Tá bom? Após 5 segundos elas se encontram. Então, resposta letra A 5 segundos. Na letra B meu querido, minha querida ele quer saber Boarô que posição qual é o local em que vai ocorrer esse encontro o espaço de encontro entre eles qual é esse local? Gente eu pego o tempo que eu encontrei aqui que é 5 segundos e substituo em qualquer uma das duas substituir aqui ou aqui né? Claro, né Boarô? Quando você igualou as duas expressões gente, você está obrigando que o tempo é o mesmo para as duas claro então, se eu substituir em uma ou em outra dá a mesma coisa sempre, claro então, vamos lá 2,5t² 2,5t² é espaço de A essa expressão vou substituir aqui vezes 5² então, vai ficar assim 5 vezes 5 é 25 2 vezes 25 é 50 mais 1,5 25 é 12,5 então, 50 mais 2,5 62,5 então, 62,5 metros tá legal? Essa é a ideia, galera entenderam? entenderam? então, é isso então, ó aqui, no final do vídeo sempre, deixo o link para a aula de fato para a aula 12 se você não assistiu ainda na descrição do vídeo eu deixo o link para a aula também você clica se você cai na aula se você não viu ainda o vídeo e no meu site fisicaparavestibulares.com.br o que você encontra lá meu chapa? você encontra lá as listas, galera esse aqui é exercício número 78 já, hein da parte cinemática tá? praticamente todos os exercícios que eu faço na lista eu resolvo e deixo postado aqui para vocês no meu canal no YouTube tá? além de todos os exercícios resolvidos do Enem tá? galera, dá joinha nos vídeos para mim, hein inscreva-se no canal por favor me ajuda pra caramba favorite esses vídeos divulgue esses vídeos compartilhe esses vídeos é um retorno bastante bacana que o professor gosta de receber tá bom? galera, então é isso muito obrigado muito obrigado tudo pra você fica com Deus e até mais valeu!